Bom, e lembra da promoção da harmonização? O sorteio é agora, R$ 500,00 para você. E adivinha quem vai levar esse R$ 500,00 de desconto em qualquer procedimento de harmonização? É quem? A Rosane Chacra Ferreira dos Santos. Rosane Chacra Ferreira dos Santos, lá do Jardim Maristela, você acaba de ganhar R$ 500,00. Gente, acabou meu tempo. Tchau, até amanhã.